Fala galera, Evandro Fuzairo com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana, é o dia que o filho chora e a mãe não vê É o dia em que fã de Hunter x Hunter cai no bait da volta do mangá e nunca volta Eu caio toda semana Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Quer participar? Quer mandar tua perguntinha? Links aqui na descrição, só deixar aí nos posts, então vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Começar com uma bem legal aqui do Rafael Medeiros No SBS da semana passada, teve uma pergunta relacionada ao Barba Negra Que ele era fruta do Moro pra viver esse ou Barba Branca De fato, os zumbis são apenas zumbis Mas como se explica o que aconteceu com a Sindri Chan no final de Thriller Bark? Oda gosta bastante de reaproveitar narrativas no futuro da obra Creio que você está se referindo ao fato dela não obedecer as ordens Doutor Rogbach mantendo um pouco da sua essência original Acho que é nesse ponto que você está falando É muito legal essa cena E de grande importância, porque é nesse ponto que temos a Nico Robin vendo essa cena E se perguntando se a vontade de alguém permanece mesmo após a sua morte Então são aquelas pequenas dicas deixadas pelo Oda Muito esquecidas pelos fãs Que mostram o que é a vontade herdada E aqui temos a vontade da Sindri ainda continuando mesmo após a sua morte E por isso até que ela toma essa decisão Também acontece ali com o Ryuma Quando ele luta com o Zoro Então são coisas muito legais Apesar da volta do Ace ou do Barba Branca Ser uma possibilidade muito difícil Pode acontecer, obviamente Mas resquícios da vontade de ambos ainda existiriam Caso eles voltassem como zumbis Mesmo tendo sido passada para o Sábado ou mesmo para o Luffy Então eu acho que essa cena especificamente que você se refere É para mostrar como a vontade permanece após a morte de qualquer um Vamos lá, o chapéu de palha Joy Boy, como eu queria ter vivido na sua época Frase dita por Roger na Última Ilha Quando ele leu essa frase Só um pensamento veio em sua mente Era uma época feliz e sorridente Mas teve sua queda O que será que ocasionou essa queda? Será que foi a morte de Joy Boy? Olha, eu creio que o que ocasionou toda essa reviravolta Levada pelo século perdido Foi um ato de traição Eu creio que Insama pode ser um dos membros do povo do Reino Antigo Inclusive ser um dos de Quem sabe o próprio Joy Boy Não sabemos o que aconteceu Mas eu acho que o fato do século perdido ter sido removido da história É para ocultar uma verdade ao qual o governo mundial acabou subvertendo Temos essa coisa dos de serem os inimigos naturais dos deuses Os demônios E os nobres mundiais Pegando esse manto como se fossem realmente deuses celestiais Percebam aqui a subversão Porque os nobres mundiais, os teirubitos São extremamente ruins Não tem nada de Deus Não respiram nem mesmo o ar que as pessoas Tem escravos Enquanto Luffy ou tantos outros de Brigam pela liberdade Para trazer a verdade Nem todos Como Barba Negra Não é o homem que o Roger espera Então houve essa inversão de papéis E eu creio que os de e o povo antigo Eram um povo altamente engajado em fazer o bem Pode ser que o próprio reino antigo Também tenha desencadeado algo muito ruim Algo que levou os 20 reinos a se unirem para derrubá-lo Então talvez aquela frase do Rey De que talvez eles tenham uma interpretação diferente do que eles tiveram Pode estar relacionado a isso Talvez eles estivessem realmente mexendo com o clima do planeta Alguma coisa muito perigosa Que pode ter levado a essa traição De Insamar Que eu acho que faz parte sim do reino antigo E até mesmo do clã D Tá bom? Eu creio que a verdade por trás do século perdido É justamente isso Eles fizeram alguma coisa que derrubou o reino antigo E não querem que o motivo deles terem derrubado Seja descoberto E muito menos o que o reino antigo especificamente fazia naquele ponto Para que fosse derrubado Enidark Agora que o Luffy foi confirmado como Joy Boy e Nika O que você acha da Yami Yami no Mi ser na verdade do antigo inimigo Que derrotou Joy Boy e formou o governo mundial Insamar deve ser descendente dele E é o único que tem acesso ao chapéu de palha de Joy Boy Seguindo a lógica dos Terium Bito Faz sentido ele ser Seria ele a explicação pelo interesse do Luffy e no Barba Negra Olha, considerando que temos um Deus do Sol introduzido recentemente E não é tão recentemente porque Deus do Sol Essas coisas surgiram lá no capítulo 200 Lá em Skypie Quando temos aquela parte dos Chandas falando sobre o Deus do Sol Deus da floresta Deus dos rios Mas o contexto maior sobre Deus do Sol Foi realmente apresentado com Nika Tivemos em Elbaf Sendo falado um pouco sobre isso também Mas até aí não tem como você adivinhar que Seria um Deus literal Parecia mais aquela coisa De uma metáfora religiosa De cada uma das regiões Barba Negra e Luffy É um confronto muito interessante Porque aonde que entramos aqui Deus do Sol pode ter um contrato Talvez um Deus da Lua Para lutar, para rivalizar Porque o Deus do Sol é aquele que vai trazer o amanhecer Mas temos uma escuridão longa Antes disso acontecer Até fiz um vídeo sobre o possível eclipse É o alinhamento dos planetas ali Do globo de Ohara Temos seis planetas orbitando o mundo de One Piece E no caso seria uma representação do sistema solar Com nove planetas Só que faltariam três E quais são? Plutão Netuno E Urano Esses planetas que faltam Por quê? Porque são armas ancestrais Netuno representado por Poseidon Urano Uranus E Plutão Pluton Então as três armas ancestrais seriam necessárias Durante esse evento Por isso que o Roger chegou cedo Não porque Poseidon não havia nascido Porque o evento desse alinhamento solar Ainda não estaria na data correta E é por isso que todos sabem Inclusive o DEM Da volta de Joy Boy De abrir as fronteiras Da grande guerra Tudo especificamente no tempo de Luffy Tô que viajou 800 anos E o DEM até falou Viaja pro dia que você quer ver O que você veio buscar Então a lua e o sol Temos os Kozuki né Como talvez os guardiões ali da lua Seria bem interessante termos Essa métrica também Porque o Luffy já vai ter a fruta Da borracha Deus do sol Olha que coisa legal Borracha ali contra terremoto Vamos colocar assim E aí teria essa parte do Deus do sol Contra as trevas Da Yami Yami no Mi Seria uma dualidade legal Sobrando claro O terceiro ponto Do que Luffy vai mostrar Do que Barba Negra vai mostrar Visto que o Barba Negra Tem muito dessa coisa De três envolvido nele Uma terceira fruta Um terceiro segredo Luffy também tem que ter alguma coisa Uma carta na manga Pro final da série Então meu amigo Seria interessante Se a Yami Yami no Mi Tivesse também Uma grandiosidade maior Ao qual o Barba Negra sabe E buscou ela justamente por isso Talvez envolvendo Esse grande inimigo De Joy Boy do passado Charles Roberto perguntou Se eu já li Monster E adoraria um vídeo Falando sobre a história Desse mangá incrível Talvez eu faça um dia Já li Eu sou fanzaço De tudo Do Naoki Urasawa Que é o escritor de Monster Pra mim O maior roteirista De seinen Que existe Suspense Eu li tudo dele Eu tenho uma tatuagem Da minha obra favorita O meu top 1 Que é 20th Century Boys Eu falo que Yu Yu Hakusho É minha série favorita É sim Mas do Shones Mas na questão de histórias Coisas que eu já li 20th Century Boys Ou os garotos Do século XX Foi sem dúvidas A leitura mais incrível Que eu tive na minha vida Eu sou um garoto Do século XX Convenhamos Eu até tatuei Esse nome aqui Então recomendo Vocês lerem tudo De Naoki Urasawa Monster É muito bom 20th Century Boys Pluto É fantástico Billy Bat Talvez eu faça um dia Assim Tá bom Vamos lá O Gabriel Fernandes Diz aqui que Pra ele O seu headcanon É que pra despertar A fruta E por consequência Receber o título De Joy Boy Seria necessário O usuário morrer Por uma causa nobre Afim de libertar pessoas Trazer felicidade A um povo Mas obrigatoriamente Morrer por esta causa O que você acha? Eu acho que É um caminho Próximo do correto Como diz Kaidu A morte complementa O homem Binks Nosaki Diz que você tem Que se aproximar Da morte Mas eu não creio Que é somente A morte complementando O Luffy Pra ele receber O título De Joy Boy Joy Boy Está Intriscamente ligado Aos batimentos Cardíacos Que voltaram Ali pro Luffy Voltando os tambores De Joy Boy Então isso está Ligado A sua fruta E Joy Boy Pode ser Um outro Título Que é Derivado Do que A fruta Pode fazer Do que O Luffy Se transforma Após O seu retorno Agora Eu acho Que é muito Mais do que Somente Se aproximar Da morte Porque o Luffy Ele teve Uma construção Incrível Quantas batalhas Ele teve O quanto Ele teve Que superar O Luffy Ele é um protagonista Que ele já foi derrotado Inúmeras vezes Então tem todo Esse modo De construção Que diferencia O Luffy Como um bom Protagonista Então eu acho Que o personagem Morrer por uma Causa nobre Pode ser sim Uma das Ligações diretas Para se alcançar O poder final O poder supremo Mas tem que se Masterizar Primeiro o uso Da fruta Entendeu? Tem que chegar no limite Naquela barreira Onde você não consegue Mais avançar Que era justamente Onde o Luffy Estava Com o seu G4 E com os 10 minutos De uso Por conta do uso Excessivo De Haki Chegou no limite Aí sim A morte Complementa o homem E essa coisa Da vontade Dos de Herança herdada Tem muito a ver Tá bom? Victor C Não perde um pouco De sentido Luffy ser Joy Boy Apenas pela fruta? Sim Pior que perde Porque temos Personagens Como o Kaido Dizendo que queria Se tornar Joy Boy Já tendo uma fruta Do dragão Eu creio que talvez Tenhamos uma explicação Um pouco maior Do que exatamente É o título De Joy Boy Porque se ela está ligada Diretamente ao despertar Do Luffy Da fruta Os tambores Da libertação Por que diabos O Kaido Queria se tornar Joy Boy? O que exatamente isso Quer dizer? Como vai impactar Na trama? Então Faz total sentido Perder sentido Convenhamos Espero que Oda Se aprofunde um pouco mais E isso só vamos descobrir No flashback Do Kaido Talvez o próprio Rox Dizzeback Também estivesse Tentando se tornar Joy Boy Naquele período De God Valley Foi até ele Que influenciou O Kaido Que contou um pouco Sobre esses segredos E o Kaido Acabou herdando Essa vontade De se tornar Joy Boy Mas pelo lado avesso Pelo lado do homem Que Roger não espera Que era o Rox Dizzeback E hoje temos o Barba Negra Herdando a vontade Do Capitão dos Rox Eu estou curioso Para ver como Que o Oda Vai explicar Porque se for uma coisa Intricicamente ligada A Gomu Gomu no Mi Kaido não deveria Nem mesmo Tentar Nem mesmo Flertar Com o título De Joy Boy Visto Que Você não se torna Joy Boy Se não tem A Gomu Gomu no Mi Não é verdade? Negru O que acha do cabelo Do Luffy Estar parecido Com o Zeeback Como você sabe Só tem a silhueta Do Zeeback Rapaz Você vai confiar Em silhueta Já acharam Até o Dragon Ali Agora é o Luffy E aí Mas olha só A Gomu Gomu Poderia ser a fruta Do Capitão dos Rox Eu creio que não Visto que A fruta Que o Gorosei Disse Fora do Luffy É dito que ela Não desperta Nos últimos Nos últimos 800 anos Então o Zeeback Teria Gomu Gomu O que não casa Muito bem Com o personagem Visto que ele foi Pintado como ser Algo ruim O personagem Que virava ali O terrorismo Que causava o mal Que era terrível Aliás como é que ele Comandava Big Mon Kaido e Barbrain Tinha isso Na base da porrada Não combina muito bem A Gomu Gomu Com seu status De ser engraçado Ridículo E um personagem desses Um poder mais Avassalador Como a da escuridão Seria bem interessante Ou a fruta do dragão Do Kaido Também seria legal Mas a fruta Não despertou Então não tem como O Zeeback Ter feito uso Da Gomu Gomu no Mi Justamente por conta disso Porque não teria Essa alteração Tá bom O Zeeback Eu chuto que ele tinha A fruta da escuridão Até por isso que o Barba Negra Queria essa fruta Ele tem o navio Sabre do Zeeback Pegou a ilha da Colmeia Que foi onde os Rocks Foram formados Tem muita conexão Tem muita conexão Tem muita conexão aí por trás Então da mesma forma Que Luffy Estava com Roger ali Seguindo aquela mesma Sequência de eventos E também com Joy Boy Essa parte da vontade herdada O Barba Negra Que é o oposto Do Luffy Deve ser o oposto Do Roger E o oposto de Joy Boy Segue o seu próprio caminho Também em direção Aquele que talvez Foi o maior inimigo De Joy Boy No passado Beleza? Caiô Polcano Você sempre diz Sobre Deus Ex Machina Mas o que seria isso? Caiô Deus Ex Machina É um termo literário Cunhado há muito tempo Principalmente no teatro Onde literalmente Um Deus descia Numa máquina Esse termo Acabou se tornando literário Presente em qualquer série Que você assistiu Filme Anime Várias histórias Fazem uso desse artifício O que é o Deus Ex Machina? É uma solução Para algo que seria insolúvel Dentro da trama Vou dar um exemplo Para vocês aqui O cinto de utilidades Do Batman Sempre vai ter uma solução Conveniente Para a situação Em que ele está Qualquer coisa Que ele tirar do cinto É para aquele momento É um Deus Ex Machina Para resolver um problema Insolúvel Como isso é aplicado Em diversas séries Você colocando Um personagem Para despertar Um poder do nada Então Vamos colocar aqui Um exemplo O nosso protagonista Está perdendo Para um vilão Ultra Mega Poderoso E do nada Ele desperta O instinto superior Sacaram? O instinto superior De Dragon Ball É um ótimo exemplo De Deus Ex Machina Lembrando que O Deus Ex Machina Não é uma coisa ruim Assim como Clichês Também não são ruins Depende de como Você utiliza isso De como é feito A narrativa De como vai haver Essa transição Para o uso Desses artifícios Tá bom? Então clichês Deus Ex Machina Cliffhangers São todos Artifícios Que podem ser Utilizados Sempre vai ter Em qualquer história Que você veja Os plot twists Também Depende de como Se utiliza Tá bom? Vamos lá O Infamous Beer Falando sobre o fato De Tite não conseguir dormir Nisso veio a sua cabeça Outro personagem Com problemas relacionados Ao sono O Cavendish Que se torna Hakuba Quando dorme Acha possível Que o motivo Do Tite nunca dormir É por causa De uma segunda Ou até mesmo Uma terceira Personalidade Escondidos em seu Subconsciente Que talvez tenham Feito algum mal A pessoas Que o Tite Tinha a estima Elevada Em que na verdade Ele conseguia sim Dormir Porém se recusa A perder sua consciência Mesmo que por um segundo Legal isso né? Eu acho que a Introdução de Cavendish E Hakuba Não foi Por acaso Pra tornar um personagem Diferente Oda Poderia ter simplesmente Criado uma Akuma no Mi Legal Não Ele trouxe um diferencial Nesse ponto Com Hakuba E eu acho Que você tem Alguma coisa Muito interessante Aqui Que a consciência Do Barba Negra Talvez assuma Uma outra forma Quando ele dorme Eu acho legal isso Porque o Oda Já desenhou No passado Quer dizer Já foi desenhado Rascunhos Na verdade Do Barba Negra Ter uma mãe E ter duas irmãs E o Ace Chega a conhecer elas Foi revelado isso Numa One Piece Magazine Quem sabe Ele perdendo a consciência Essa outra forma Tomando o seu controle Não fez realmente Fazer mal As pessoas que ele amava Então por isso Que ele não dorme Temos a cena dele Criança Chorando Ao anoitecer Assustado Com medo Da noite E olhando para a lua Então Quem Está dentro Do Barba Negra Pode ser uma solução Bem interessante Aqui para o fato Realmente dele não dormir Gostei dessa Ainda mais Quando pegamos Aquela coisa Do Barba Negra Vira e mexe Toda hora Que ele aparece Um dente Está faltando Depois está faltando Três Depois volta Beleza Acho que você tem Uma resposta Muito legal Aqui para um Dos grandes mistérios Do Barba Negra Catarina Fernandes Vieira O Kaidu Kapinga Começou errado Já né Quando você acha Que o Luffy Vai descobrir A existência De Insama Existe alguma chance De ele descobrir Antes de chegar A última ilha É uma excelente Pergunta Eu acho um pouco Difícil O Luffy Ter o conhecimento De Insama Visto que O próprio mundo Desconhece a existência Dessa figura Misteriosa Temos somente O Gorosei Talvez do Flamingo Sabendo que existia Alguém acima Dos cinco anciões O Luffy A jornada dele É totalmente Para frente Eu não consigo Ver ele voltando Agora Para nada Seja para salvar Xirahoshi Vivi Arabasta Sabo Então eu creio Que somente Na última ilha Que eles vão estar Descobrindo Isso não impede Que nós Fãs Não tenhamos um Vislubre Não podemos ver A real identidade E os próximos Movimentos De Insama Mas eu creio Que o Luffy Ele precisa De uma virada No seu tom Ele precisa chegar Na última ilha Descobrir a verdade E tomar A decisão De aí sim Lutar contra o governo mundial Porque o Luffy Não se importa Em lutar contra o governo mundial O foco total dele É se tornar Rei dos piratas Ser o mais livre Tá bom? Então eu acho que tem Essa dificuldade De ele Tomar conhecimento De Insama Nesse ponto Visto que Insama Está pra trás Lá em Mary Joyce E o Luffy Vai em direção A última ilha Gabriel Santos Existem muitas teorias Sobre o Barba Negra Mas já pararam Pra pensar Que ele derrotou O Ace E não quis roubar Seu poder de Akuma no Mi Porque ele quis A do Barba Branca Mas não quis A do Ace Eu sei que a do Barba Branca É bem poderosa Mas isto faz pensar Que ele está Pré-selecionando Os seus alvos Na verdade Olha só o que acontece Aqui O Ace Naquele ponto Na verdade o Barba Negra Estava atrás do Luffy Olha que coisa curiosa Ele queria o Luffy Depois ele pegou o Ace Por que ele não roubou A fruta do Ace? Porque ele estava atrás De uma coisa maior Pra ele naquele ponto Que era o cargo De Shichibukai Então por isso Que ele entregou o Ace Por isso que ele não roubou O seu fruto Porque se ele matasse o Ace Ele não conseguiria Dar sequência Nos seus planos De se tornar Shichibukai E realmente Adentrar ali dentro Do governo mundial Da marinha Ficar bem próximo deles O objetivo dele Naquele ponto Era isso Ele queria a recompensa Por isso que ele Queria o Luffy Porque o Luffy Estava com a recompensa alta E ele achou Que isso valeria o cargo Também Como um dos senhores Das guerras Vale lembrar Que o Jesus O Jesus burguês Ele tentou roubar A fruta do Luffy Lá em Dress Rosa Então talvez Barba Negra Tenha um conhecimento A mais Do que essa fruta Do Luffy Lembre-se que O Jesus Burgess Atacou o Luffy Lá com a sua faquinha Tentando roubar A fruta dele Ele sabe Como é que é O procedimento De roubos De frutas Um fato Legal e curioso É também Que ele não pegou A fruta do Marco Como é que foi Essa derrota Lá na guerra Do retorno Que teve O Marco Foi derrotado E ele não pegou Essa fruta Que poderia ter pego Que é uma fruta Mítica Acho que é a fruta Mais absurda Que existe aí Dentro da série Capaz de tancar Qualquer personagem O Marco Não tem um poder Destrutivo Tão grandioso Mas tem uma defesa Quase que intransponível Cometi ele lutar Contra três almirantes Contra duas calamidades Ao mesmo tempo E ele não pegou Por quê? Porque talvez Realmente ele esteja Pré-selecionando Os frutos Que ele precisa Se você olhar A Katarina Devon Agora e o Shiryu São duas frutas De infiltração O que o Barba Negra Está tramando Com essas frutas Legal né? Vamos lá o tubo Tem alguma chance Do Shanks ter deixado Alguma Gomu no Mi De propósito Lá no bar Já que ele sabia Que a Gomu no Mi Era importante Ele não teria feito isso Para tentar fazer Luffy comê-la Já que logo depois Que o Luffy come a fruta Ele vai embora Eu creio que é o seguinte Aqui nesse ponto Ele estava ali Procurando o Ace O filho do Hodge A qual ele não conhecia Mas eu acho Que a Gomu Gomu Pode ter sido Impedido Feito pelo próprio Hodge Para que o Shanks Entregasse ao seu filho Assim como o seu chapéu De palha Sempre imaginamos Que era o chapéu De palha Que o Shanks Estava procurando Passar Mas a Gomu Gomu Parecia ter uma importância Maior Eis que surge Luffy Um garoto que diz As mesmas coisas Que o seu capitão E que acaba Consumindo A fruta Como se a fruta Realmente escolhesse O Luffy Eu acho que o Shanks Simplesmente aceitou Essa coisa Da vontade herdada Luffy diz as mesmas coisas Que o Roger Consumiu a fruta E ele não conseguiu localizar O filho do seu capitão Que havia nascido Então Ele deixou o chapéu Apostou o seu braço Apostou na nova geração E fez uma escolha Muito legal Tá bom? Mas eu acho que Ele não deixou de proposta Ali pro Luffy Comer Foi um vacilo deles O Luffy chegou E tascou a mordida Ali Vocês podem até ver a reação O Lucky Who O Shanks Eles ficam meio bravos Ali que o Luffy Come a fruta Mas depois disso O fato dele Realmente ir embora Ele ter passado Um ano inteiro Ali naquele ponto No reino de Goa E após o Luffy Comer a fruta Ele ir embora Diz que Sim A fruta Que é a chave Shanks Estava ali Para entregar a fruta Especificamente Para alguém Eu acho que era o Ace Tá bom? O Ace tinha uma importância Bem grande O Rod disse que seria O filho dele O próximo rei dos piratas Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Deixem suas perguntas Aproveitem e já me seguem No Instagram Arroba o canal Manga aqui E é isso meus amigos Até a próxima Deu por assistir Fui E é isso meus amigos